Música É com grata emoção que gostaria de dar as boas-vindas a todas e todos a tradicional série de concertos da Fundação Maria Luísa e Oscar Americano que é realizada há mais de 30 anos nesse espaço único, cercado por uma das áreas verdes mais exuberantes da cidade de São Paulo. Ao longo desse tempo, nossa série primou pela alta qualidade e relevância dos convidados, assim como pela variedade de grupos e de repertório. Nesse ano de 2021, devido à grave e trágica situação da pandemia de Covid-19, atendendo a todos os protocolos de segurança, nossos concertos serão gravados e transmitidos online no nosso canal do YouTube. Alguns dos melhores e mais atuantes músicos do país, um trio, dois duos e quatro solos apresentarão programas interessantíssimos, incluindo desde compositores mais tradicionais, como Mozart, Beethoven, Chopin e muitos outros, indo até Ernesto Nazaré e Chiquinha Gonzaga. Espero que gostem e que em 2022 possamos estar juntos presencialmente. Maria Tereza Madeira estudou na Escola de Música da UFRJ, fez o mestrado na Universidade de Iowa e o doutorado na Unirio. Já se apresentou nos Estados Unidos e em vários países da América Latina e da Europa. Desde 2009, é professora da Unirio. Participou de 15 edições da Bienal de Música Contemporânea Brasileira, além de diversos eventos ligados à música contemporânea. Sua discografia conta com mais de 30 CDs, com trajetória sempre ligada à música brasileira. Bora! Ush! Tá tudo certo lá? Tá certo, beleza. Vou começar com essa aqui. Em 2003, foi indicado ao Grammy Latino e em 2016 lançou a coleção de 12 CDs com a integral da obra de Ernesto Nazaré, que recebeu o Prêmio da Música Brasileira e o Prêmio Bravo. Em fevereiro de 2020, em parceria com Vandrei Braga, lançou a coleção Chiquinha Gonzaga para Todos, um total de 145 partituras para piano solo. Em 2020, recebeu o Prêmio de Melhor Instrumentista, juntamente com a saxofonista Maria Bragança, pelo disco Duas Marias. Tereza, é um grande prazer te receber aqui, nesse concerto da nossa temporada de 2021, da Fundação Maria Luiz Oscar Americano. E a gente começa o programa com duas obras de Bach e uma obra de Mozart, que é um repertório mais tradicional. E eu queria que você falasse um pouco dessas duas escolhas para começar o nosso concerto. Bom, primeiramente, eu queria te agradecer o convite e dizer que é a primeira vez que eu participo dessa série e que estou me sentindo muito bem, muito bem recebida aqui por todos vocês. E, na verdade, essa escolha veio um pouco, assim, pensando, refletindo sobre a minha formação, né? Que esse repertório tradicional, ele nos acompanha a vida inteira, né? E é o que nos sustenta, assim, tecnicamente, intelectualmente. Então, eu acho que Bach é aquele ícone do barroco, né? Que nos faz ter um pensamento muito profundo sobre música, né? E, apesar dele não ter escrito para piano, mas ele deixou uma obra para teclado, assim, inigualável, né? E o Mozart é também uma memória de adolescência, de formação, que é atemporal, né? Essas coisas, essas obras de arte, que eu chamo, elas são sempre atemporais, né? Então, por que não reviver isso, né? Então, vamos escutar de Bach o prelúgio da partida número 1, a giga da suíte inglesa número 2, e de Mozart o Rondó à la Turca. E a giga da suíte inglesa número 2, O Rondó à la Turca Amém. 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 Na continuação do programa, nós temos dois autores que têm muitos pontos em comum, que são Vila Lobos e Debussy. E queria que você falasse um pouco, por favor, dessas duas escolhas, dessas duas peças que você vai executar para a gente. Eu acho que os dois, eles mexem muito com o imaginário de paisagens, de situações, de estados de calmaria ou de mais turbulência. E são dois compositores que usaram muitos títulos, assim, um pouco fora do padrão dos compositores anteriores. Por exemplo, apesar do Vila Lobos ter usado Sonata, mas ele usou muitos títulos, assim, tipo esse Choro número 5, que é Alma Brasileira. Debussy usou Reverie, usou vários títulos também para os prelúdios. E esse Arabesque, que na verdade são dois e eu estou fazendo o primeiro. Então, é uma imaginação, assim, quase que se enxergando uma paisagem ou a natureza, enfim, isso é uma coisa muito sedutora, né? Então, por isso, a escolha. A escolha 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 Amém. 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 Então, agora a gente vai entrar num repertório de autores brasileiros. A gente começa com dois batukes, né? E a gente está aí num momento de formação de um pianismo, de um repertório típico do Brasil. E você é uma especialista nesse assunto e eu queria que você falasse um pouco para a gente dessas obras. Bom, Nazaré, Renécio Nazaré é uma paixão antiga e eu me envolvi tanto com a obra dele que eu acabei com vontade de saber o que veio antes, o que aconteceu na nossa história da música para desembocar numa realidade de Chiquinha, Chiquinha Gonzaga e de Renécio Nazaré. E eu achei o Henrique Alves de Mesquita, um compositor que nasceu em 1830, um compositor que fez ópera, fez obras para piano, fez várias coisas muito bonitas e eu acho que ele está um pouco no esquecimento ainda. Eu recomendo inclusive um livro sobre ele, do Antônio José Augusto, que é um livro importantíssimo sobre o Henrique Alves de Mesquita para trazer à tona justamente essa joia esquecida. Então, resolvi tocar dois batuques, o do Henrique Alves de Mesquita e o do Ernesto Nazaré para que a gente sinta que apesar do nome, a estrutura que cada um construiu para o seu próprio batuque é bem diferente, bem diversa. E eu pessoalmente gosto muito das duas obras. E eu pessoalmente gosto muito do Henrique Alves de Mesquita e eu pessoalmente gosto muito do Henrique Alves de Mesquita e eu pessoalmente gosto muito do Henrique Alves de Mesquita e eu pessoalmente gosto muito do Henrique Alves de Mesquita Amém. 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 Agora nós temos três valsas, sendo que duas de compositoras mulheres e uma, especialmente a Carolina Cardoso Edmenezes, que foi tema da sua tese de doutorado, e você pode falar um pouco pra gente dessas valsas, da beleza que é esse repertório? Olha, o Brasil, ele... os compositores brasileiros, eles transformaram um pouco aquela valsa vienense, que era uma valsa dançada nessa valsa mais dolente uma valsa mais pra observação com coisas mais sinuosas muitas esperas é uma valsa assim, vamos dizer romântica entre aspas porque tem uma influência muito grande também da modinha eu acho que é como se fosse uma modinha valsada então eu começo fazendo a Cananeia da Chiquinha Gonzaga que também acho uma figura espetacular da nossa música brasileira, uma mulher incrível e ela escreveu essa valsa por volta de 1912 e logo depois eu toco a terceira valsa choro do Francisco Mignone que o título infernizado já fala que é uma valsa que utiliza assim uma mão esquerda como se fosse um violão sete cordas né de um de um conjunto de choro conduzindo assim as melodias e que o o Mignone era um apesar de ser um compositor erudito ele também era o Chico Bororó né que tem composições belíssimas que ele assinava quando achava um caráter mais popular essa valsa do Mignone de 1950 e aí terminando com uma valsa de 1987 da Carolina Pardoso Menezes que é uma uma estrela assim na música brasileira e que o nome dela ficou um pouco ofuscado depois que o rádio perdeu aquele brilhantismo da década de 1940 1950 ela se aposentou em 1969 então Carolina não se adaptou à televisão mas ela é uma compositora pianista arranjadora que teve vários sucessos cantados nas vozes de Elisete Cardoso Orlando Silva Francisco Alves Zé Gonzaga vários era contratada das rádios né e eu sempre fui apaixonada por ela eu a conheci pessoalmente né ela morreu com 87 anos em 2000 né e nós ficamos amigas e eu fiquei na cabeça de que eu queria fazer alguma coisa pra deixar isso mais sedimentado na memória das pessoas né então na época de fazer meu doutorado eu escolhi ela como tema e foi um eu já vinha coletando durante décadas informações sobre ela então foi assim acho que a cereja do bolo foi fazer esse doutorado pra que as pessoas tivessem mais acesso né sobre sobre ela e essa valsa chama-se Rosas Amarelas para uma pianista porque ela dedicou pra uma pianista popular também a Maria Alice Saraiva que também era carioca então eu resolvi fazer uma viagem no tempo assim através da nossa valsa brasileira muito bom e aí e aí Amém. 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 A gente encerra o programa com dois arranjos seus, de pixinguinha. E queria que você falasse um pouco pra gente desse seu namoro com a música popular. Esse namoro com a música popular acho que é desde que eu nasci. Porque eu fui pra um baile de Carnaval com um ano e meio, e segundo os meus pais, eu não queria sair. Não queria ir embora. E eu adoro samba. Sempre adorei. Gosto de, em roda de samba, roda de choro, eu gosto muito desse lado, da música popular, com muito ritmo. E como tem alguns autores, do Choro, Pixiguinha é aquele ícone também, só que ele não escreveu nada especificamente para piano, como Jacó do Bandolim também. Então eu comecei a desenvolver esse meu lado arranjadora, prática. Eu digo que eu sou uma arranjadora prática, que eu resolvo para mim, os arranjos. Então eu ouvi esse Choro de Gafieira uma vez e falei assim, eu vou fazer uma coisa diferente, bem diferente, que é para encaixar aqui no piano, vou usar. O Choro de Gafieira, por exemplo, eu acabei fazendo uma nova versão, que na verdade não fica nem um Choro exposto, como ele intitula a obra. E o Carinhoso, que eu acho que é um, no nosso cancioneiro, uma das coisas mais lindas, eu resolvi me inspirar em Chopin. Então, por exemplo, eu começo, lembrando do estudo dos prelúdios, eu tive uma inspiração muito grande nos prelúdios, óculos 28. Então aí eu peguei um pouquinho do 3, peguei um pouquinho do 6, fui dando umas roubadinhas assim, me inspirei para fazer esse arranjo, que, assim, eu acho que eu pedi licença, falei, olha, me dê licença para fazer esse arranjo e tenho tocado. Eu espero que ele e o Braguinha tenham gostado. Eu espero que ele e o Braguinha tenham gostado. 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 E o Braguinha tenham gostado.